Qual será que é o melhor? Redmi Note 11 ou Galaxy M23? Os dois custam a mesma faixa de preço, uma faixa de R$ 1.100 a R$ 1.200. Na tela, a melhor tela é do Xiaomi, porque ele conta com uma tela sendo AMOLED. E aqui a gente tem uma tela sendo LCD IPS. A tela AMOLED tem economia de energia e a LCD IPS é uma tecnologia mais barata aqui no E23. Mas um processador, o M23 vem com o Snapdragon 750G em 4 de RAM. E aqui a gente tem o Snapdragon 680 no Xiaomi, com 4 de RAM também. Só que na questão de potência, o M23 vai ter um processador mais potente do que o Redmi Note 11. Então se você quer jogar bastante, vai de M23. Mas eles contam com as mesmas lentes traseiras. A principal é de 50 megapixels, uma grande angular de 8, uma lente macro de 2 e o Xiaomi vai ter um modo retrato também de 2. E esse álcool que vai diferenciar aqui no Xiaomi é de 13 e no M23 é de 8. E os dois com a mesma mAh, mesmo tanto de bateria, 5.000 mAh. E aí, qual que você acha que é o melhor?